Fala pessoal, bom dia. Então, último dia de campeonato, último dia que estará aqui em Floripa. Hoje é domingo, são 9h55 da manhã, agora a gente está tomando café para poder estar indo para o Nogui, o último dia de campeonato hoje vai ser aquela guisada boa. O café da manhã hoje está sendo mais umas frutinhas, um café que eu gosto. Principalmente eu gosto bastante de frio. Acho que para mim, quando eu vou iniciar o café da manhã, eu gosto de iniciar com ela. Ontem eu não estava com muito apetite, então por isso que eu já fui comendo logo normalmente. Mas quando eu estou mais tranquilo para comer, eu gosto de comer umas frutinhas primeiras para dar aquela saciedade, e depois eu pego como um prato principal. A gente vai estar indo para o Campeonato, acho que está aqui uma hora e meia, talvez. Eu vou tomar uma aquecidinha, pegar e arrumar as coisinhas e depois estar saindo. Mas hoje foi bem tranquilo, consegui dormir bem com caramba ontem. Um papelzinho tão legal para dormir. E é isso. Como eu falei, eu acho que ontem no vídeo vai ser duas lutas. Estou fazendo duas lutas se está tudo certo hoje, né? São quatro pessoas na categoria. Estava de meio pesado hoje. E claro, vamos seguindo. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês mais no GC sobre a competição. Então fique ligado aí, caso você quer ver. E é isso, vamos juntos. Vamos embora. Tô vivo. Quando você se trocar em tudo, vai fazer um favor, para mim, cara, você vai fazer aquele trabalho de mobilidade, sempre faz aquele aquecimento padrão. Eu digo que os fortalecimentos. Você vai acabar de fazer o fortalecimento aqui, cara. Vai fazer o seguinte, cara. Eu quero que você teste aquela flexão de braços com palmas, para ver se você sente a manitura do seu bíceps. Tá bom. E aí, que a botinha já volta para falar o trabalho de seu pai, fechou? Nada. Já se chama a manhã, por favor. Tá. Dope, por cegado. Não tá bom, daqui a pouco eu já passo o trabalho aí. Tá? Beleza. Então, Thiago, a gente vai começar a fazer uma mobilidade aqui. A gente vai fazer mobilidade. Falou, Coneu. A gente vai chegar lá, tchau? A gente vai chegar lá no outro lado. Wow. A gente vai chegar aqui. Que coisa! A gente vai chegar lá, mas eu já vamos lá. A gente vai chegar lá. Tchau, tchau. Tem, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1. comer. Literalmente só comer e já comecei a sair pro aeroporto, pra eles não se atrasar pro nosso gol. E é isso, cara. Deu tudo certo, missão Foripa concluída, gui no gui. Conseguimos fazer um total de quatro outras, finalizar as quatro outras. E agora voltar pra casa, corrigir os erros e voltar aqui em Manaus, vamos ter mais um Open. Nosso último Open, antes de eu pegar e dar uma, digamos, relaxada. Vamos estar lutando vamos estar lutando no dia 19 de agosto, nosso último Open, eu sei que já foi em Manaus, voltando pra minha terrinha amada aí, beleza? Então fica o resto do vídeo aí. Agradeço a todo mundo que tava assistindo e acompanhando. E é isso, cara. Tamo junto, daqui a pouco tamo voltando já com a gente no aeroporto. Amor! A gente tá no aeroporto, agora voltando pra Campinas. A gente tá na aeroporto agora, grita, amigo. Agradeço a todos que a gente ficou aí até o fim do vídeo, pra essa dor, acho que a gente tava na torcida, que deu tudo certo. Mais uma opção concluída e agora na fulg, a gente tá no aeroporto. Existe uma ação parada, mas não usou bem dia 19. Então, fiquem ligados aí, pra gente ir pro vlog, a gente vai estar lá do lado voltando extremamente do dia a dia. E falamos já das próximas competições, beleza? Abração a todo mundo, que se gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ou de curtir, comentar e compartilhar, pra eles saber o que vocês estão pensando aí, desse tipo de vídeo, beleza? Tchau, tchau. Tchau.